Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos dos destaques da programação da Casa de Cultura Marquintana aqui em Porto Alegre e teremos música ao vivo com Álvaro Pierre que apresenta um recital hoje no Instituto de Artes da URGS e começamos com o teatro. A Companhia dos Notáveis Clowns de Belém do Pará está fazendo uma turnê pelo país e se apresenta esta semana aqui em Porto Alegre e nós recebemos agora os atores Arthur Neves e João Guilherme. Tudo bem, que prazer receber vocês aqui com essa proposta de uma circulação de espetáculos, também de oficinas nos locais onde vocês se apresentam e um trabalho que surge a partir de dois editais que vocês tiveram o prazer de receber, de dois editais de circulação. ainda bem, né? Que bacana, né? Pois é. Começa. Essa é a nossa décima terceira cidade, né? Acho que não, acho que é décima quarta. Não, perdão, décima quarta, a gente se perde mesmo. Décima quarta cidade, a última região, né? O sul e já estamos bastante cansados, mas é isso, é trazer teatro pra essas outras regiões. Foi o que a gente quis sair da nossa cidade e atravessar o país. Um desafio, um presente, né? E a gente tá aí com dois espetáculos, na verdade três, só que aqui na cidade a gente só trouxe dois, e mais uma oficina. Uma oficina de clowns, é claro. É, uma oficina assim, na verdade a gente teria que ter mais tempo pra... E aí nessa oficina o que a gente propõe é encontrar um caminho, iniciar uma caminhada, né? Pro encontro com esse palhaço. Então a gente propõe esses dias pra essa reflexão, fazer alguns exercícios pra que a gente encontre, porque a gente acredita que o palhaço não é uma personagem, na verdade o palhaço é você, e aí você tem que se proporcionar esse encontro. E aí essa é a ideia da oficina, é trabalhar isso. E os palhaços de vocês estão presentes nesses dois espetáculos? Sim, na verdade somos os dois o tempo inteiro em cena. Os dois espetáculos eles acontecem de forma, assim, um é um espaço público, não é na rua, e o outro é mais fechadinho. E aí tem uma relação diferente dos palhaços em cada um desses espaços, assim. Porque os dois são augustos e aí tem uma hora que a gente precisa do branco. Então a gente tem que revezar essa relação de poder entre eles. Pois é, vamos explicar um pouquinho, né? O que é um augusto e o que é um branco, né? Porque as pessoas, muitas não conhecem a história dos palhaços ao longo da história do teatro, a história do mundo, enfim, das artes cênicas. E o augusto, que palhaço é o augusto e que palhaço é o branco? Então, para ser bem objetivo, na comédia del arte nós tínhamos o arlequim e o pierrot. O arlequim era um palhaço mais elegante, mais certinho, digamos assim, e o pierrot usava a roupa mais folgada e tal. E aí dessa herança do arlequim e do pierrot, nós temos o augusto e o branco, que no Brasil nós chamamos o branco de escada. E aí, para ser mais objetivo ainda, nós vamos entender que os trapalhões, naquele período, o áureo tinha essas figuras, que era o Dedé, um branco, que o Didi chamava ele até de galã de jacarepaguá, né? E o Didi, que era o sujeito mais desarrumado, que usava umas roupas mais folgadas. Então, é sempre um que quer fazer o certo e o outro que não consegue fazer o certo. E é esse contraponto que dá o jogo para o humor. Bom, na sexta-feira, às três da tarde, às três e vinte da tarde, no Museu Joaquim José Felizardo, vocês apresentam o espetáculo Rir é o Melhor Remédio. Porque esse espetáculo, então, é um espetáculo de rua, né? Isso, exato. É um espetáculo que criamos em Belém, para falar essa coisa. A gente estava muito chegado com essa coisa da saúde, né? O que é esses dois palhaços? A gente tira a imagem do gordo e do magro. Eu não entendi até hoje quem é o gordo, mas assim... E a gente brinca com essa coisa. No meio da rua, as pessoas passando para o seu dia a dia, para o seu trabalho, e escutar um pouquinho do que é essas altas taxas de triglicerídeos, colesterol. Falar um pouco dessa vida sustentável, de uma saúde que a gente precisa... É, na verdade, a gente tira um grande sarro com isso, né? Porque, assim, tem a ditadura também do tipo físico, né? E aí, esse palhaço, ele se nega a se render a isso, né? E aí, ele precisa entender que tem uma relação, que é uma relação com a saúde também, de cuidar bem da vida e tal. E aí, tem esse conflito entre eles, assim. Um tentando convencer o outro. Bom, depois, Cada Qual em Seu Barril, sábado, sete horas da noite, na casa de teatro, aí é o outro espetáculo. Exatamente. Um espetáculo infantil. Infantil. Completamente diferente, inclusive. A gente fez uma livre adaptação da Ruth Rocha, livre, mas livre mesmo. E, a partir disso, construiu o livro, o texto, fala da intolerância entre dois vizinhos que têm pólvora nos seus quintais. E a gente trouxe isso para o palhaço. Dois palhaços que têm seus números e cada um quer ser melhor que o outro. É, porque, na verdade, sim, nós recebemos um convite de uma casa de cultura para montar alguma coisa da Ruth Rocha. Aí, eu, quando criança, eu tinha lido o Dois Imbecis, Cada Qual no Seu Barril. E aí, eu disse, vamos fazer, então. E aí, eu tinha uma ideia do livro, só que a gente não encontrou mais o livro. Então, a gente só ficou com a ideia de que havia... Porque era uma coisa da Guerra Fria, na época, Estados Unidos e União Soviética, que viviam disputando entre eles, mas ninguém se desarmava. E aí, a gente pegou essa ideia principal. E são dois palhaços que resolvem fazer números para o circo. Bom, daqui de Porto Alegre vocês partem para o Chuí. Exato. E aí, se apresentam por lá. Também. E depois prossegue, então, a turnê. De lá, nós voltamos a Belém e aí vamos a Santarém, que é dentro do estado do Pará, mas, assim, mais uma hora e meia de voo. E aí, para uma outra cidade, que é Bragança, que é uma cidade já próxima, tipo, 300 quilômetros de Belém, 250, sei lá. E aí, efetivamente, a circulação, ela termina no final de agosto, 31 de agosto, a gente termina, de fato. E ela começou em junho. Nossa, que bacana. Obrigado pela participação de vocês aqui. A gente que agradece. Muito obrigado. E a Casa de Cultura Mário Quintana apresenta três novas exposições que concorrem à terceira edição do Prêmio IEAV de incentivo à produção de artes visuais. Nos espaços de identidade da artista plástica Silvia Giordani, objetos do cotidiano, como a louça na pia, ganham uma leitura particular em suas lentes. Ela denomina natureza morta, mas não no sentido convencional. São objetos que estão ao alcance, né, objetos fáceis de se encontrar. E, na verdade, esses objetos, eles estão ali em volta de mim, eles fazem parte da minha identidade, mas eles são um motivo para eu fazer as fotografias, né. Então, o que eu observo nesses objetos é mais, assim, as formas, as relações e o movimento que eles fazem entre eles e como é que eles se trabalham entre eles mesmos, né. Naquela repetição que vai mudando, né, então, ora eles estão de uma forma, outra eles estão de outra, ora a luz incide de uma forma, de manhã de uma forma, de tarde é diferente, vai mudando, acendo uma luz, apaga uma luz. E aí foi essa coisa, assim, de, tá, mas como é que isso fica, né, e se eu fotografar isso, e se isso entrar num recorte, como é que trabalha esse recorte. Então, foi, assim, essa coisa básica, né, transformada por, bom, eu quero olhar diferente isso aqui. Isso aqui eu quero ver como é que ele fica não básico, digamos, ou diferente, né, que quando tu enquadra já muda, né. Chana de Moura buscou na natureza um referencial de conexão com a arte. O coração, se pudesse pensar, pararia, reúne desenhos, bordados, assemblagens, instalação, fotografias e objetos com os quais o público pode interagir. É uma exposição que é meio uma, um apanhado de tudo que eu tenho feito ultimamente, assim, eu aproveitei a sala que é maior para fazer justamente esse apanhado de tudo, né, porque geralmente ou as salas são menores ou, né, não tem essa amplitude. Aí eu resolvi, tipo, a instalação eu pensei para esse espaço, assim, o vídeo também meio que se desdobrou de acordo com o espaço, então foi meio que uma ideia de fazer um apanhado geral de tudo, mas também deixei o espaço falar, conversar com os trabalhos. Eu trabalho bastante, eu tento trabalhar todo dia. Tem um diário, um mini diário de desenhos e bordados que eu mantenho, faço todo dia alguma coisa. E o resto eu vou produzindo de acordo com o que dá, assim, mas eu acho que eu acabo produzindo bastante coisa mesmo. O conceito de circulação, que dá nome à mostra, envolve o processo de produção do trabalho de Fernanda Soares. Pela parede, na experimentação de possibilidades a partir de uma mesma estampa, a artista gerou novas imagens. Aqui são litografias, né, litografia é uma linguagem da gravura, é uma das técnicas da gravura, né, que se trabalha com repetição da imagem. E o que eu fiz aqui foi trabalhar com duas únicas imagens, né, a partir de duas únicas imagens, fiz duas únicas matrizes para produzir todos esses trabalhos, né. Eu chamo esse trabalho de circulação, porque ele é um... Foi todo um processo bastante circular, né, de como as coisas aconteceram. Eu encontrei essas imagens em viagens, as duas, em duas viagens distintas. Depois eu gravei essas imagens nas pedras, né, e depois na forma de imprimir, elas são todas elas impressas de forma circular, né, em torno de um único ponto da mesma matriz. E também na hora de montar esse trabalho, que é esse painel que tem na parede, ele foi montado em cima do desenho de dois mapas, né, o mapa da cidade de Porto Alegre, que é onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vivo já há 30 anos, e o mapa da cidade de São Leopoldo, que foi a cidade onde eu nasci, né. Então isso também remete à circulação, né. A gente nasce num lugar e anda por tantos outros e circula por tantos outros, né. No próximo bloco vamos mostrar outra reportagem sobre artes visuais aqui na Estação Cultura, mas antes tem música ao vivo no estúdio com o músico uruguaio Álvaro Pierre, ele que é radicado na Áustria e que hoje e amanhã realiza aulas e também o recital da URGS Pierre. Você já morou até aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Sim, sim, sim. Com muita alegria. Foi professor da Universidade Federal de Santa Maria. Sim, também lecionei aqui no Palestrina, na época que o Palestrina organizava aquele famoso seminário internacional de violão, que foi um dos dois melhores do mundo, né. E há quanto tempo radicado na Áustria? Na Áustria, 12 anos. 12 anos. Antes disso, uma ponte entre Carandá e a Áustria também, né. Eu fiquei 20 e tantos anos no Canadá também. Que bacana. Bom, vamos começar com música então, por favor. Muito bem. Bom, vamos começar com música. 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 Obrigado, Álvaro. Obrigado, Álvaro. Um dos filmes concorrentes. A gente, a gente a volta.